Agora, sobre o que aconteceu nos últimos momentos no mercado da bola, e principalmente sobre o que está para acontecer, Gabi, porque a gente tem duas contratações muito próximas de serem finalizadas. Então, falando primeiro do Natan. O Natan é um prato fluminense que tem nos dado motivo para conversar aqui na central do mercado. No ano passado, William Bigode, também Felipe Melo, Pineda, e agora abrindo o ano com o Natan. E ainda tem mais por aí, ainda tem o Cano para ser anunciado oficialmente, está bem próximo também. Então, a gente vai continuar falando de Fluminense e também o Cristiano, lateral esquerdo do Sheriff, que jogou a Champions e foi bem na Champions. Fluminense nos dando motivos para conversar.